Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vim para mais uma abertura de caixa Caixa da Natura, ó Tá aqui o boleto Dividi em duas vezes, pessoal Duas de R$ 203,29 Tá aqui, ó Mais um boleto, né? E foram duas caixinhas que veio, né? Tem essa menorzinha aqui E essa outra aqui maior Eu já abri aqui Pra deixar mais fácil Nessa primeira caixa aqui, gente Então somente sabonete, ó Tem dois, quatro, seis sabonetes Acho que foram dez no total Deixa eu conferir aqui Aqui a segunda caixa Não, foi mais de dez Acho que foram quinze ou vinte, não lembro, né? Tem mais duas aqui, ó, do Macadamia É um dos que eu mais gosto Tanto pra usar como pra vender, né? O Macadamia, muito cheiroso ele E tá aqui Em total, acho que foram Vinte caixinhas, na verdade, né? Pra falar a verdade, foi só Eu tirei essa campanha mais pra Essa caixa mais pra tirar sabonete Que eu tava sem aqui na loja, né? Tirei esses aqui também de erva doce No total foram cinco de erva doce Esse aqui eu tirei pra mim, ó É um anti-sinais, né? Muito bom esse Esfoliante anti-sinais Tirei esse... Não, esse aqui foi que eu ganhei de brinde Mamãe bebê Tirei esse crisco aqui Pra deixar de pronta entrega Tirei esse açaí aqui também, ó Ecos, açaí, né? Pra deixar de pronta entrega também Aqui é pra... Também da Cronos Da linha Cronos Um... É... Pra colocar na... Na região... É... Ah, esqueci, gente Pra olheiras Pronto Quase que não saía Bom, e tudo isso aqui, ó Sabonete Sabonete eu vendo bastante da Natura, né? Então, tá aqui Deixa eu ver no topar quantos foram Dois, quatro, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze, treze, quatorze Foram quinze sabonetes desses, né? Aqui tem algumas sacolinhas Que eu ganhei de brinde E... Tá aqui a revista E... É isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E até o próximo vídeo